A paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Pode glorificar? Pode exaltar o nome daquele que é dito em toda a honra e toda a glória? Glória a Deus, aleluia! Igreja, é um motivo de muita alegria estar aqui junto mais uma vez para adorar e exaltar o nome daquele que é dito em toda a honra e toda a glória. Quero pedir à igreja desculpa pelo atraso e não sou de atrasar, mas hoje eu tive que atrasar um pouquinho. Há mais de 30 minutos esperando esse amarelinho. Mas Deus está na causa. Amém? Vim aqui nesta noite para falar aquilo que Deus tem a falar no nosso coração. Amém? Amém! Pergunta para este irmão que está do seu lado aí. O que é que você vem fazer aqui nesta noite? Com carinho. Pergunta para ele. Fala com ele assim. Eu não sei o que você vem fazer, mas eu sei que Deus vai estar aqui nesta noite para te abençoar. Aleluia! Glória a Deus! Abra a sua Bíblia com a Bíblia de Lucas. Capítulo 8. Recícola de número 43, por gentileza. Glória a Deus! Aleluia! Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus neste lugar, gente. Santos Lucas 8, 43, por gentileza. Aleluia! Santos, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Lucas 8, 43. A presença de Deus é real neste lugar, gente. Aqui não é proibido da glória a Deus. Aqui não é proibido da aleluia. Porque a presença do Senhor é real neste lugar. Glória a Deus! Aleluia! Todos acharam? Lucas 8, 43. Glória a Deus! Santos, santo é o nome do Senhor Jesus. Possamos ir à leitura? Glória a Deus! Vamos à leitura, então, por gentileza. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus a ver. E por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dela, tocou na orla do Senhor, do seu vestido e logo estacou o seu fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus. E disse-lhe Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E diz quem é que me tocou? Disse-lhe Jesus, alguém me tocou porque conheci que de mim saiu virtude. Então, havendo uma mulher que não podia ocultar-se e aproximou-se, glória a Deus, e tremendo o prostrando, se ante, ele e declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado, como logo o saraná. E ele disse, tem bom ano, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Só até com gentileza, coloque a sua Bíblia no seu assento. Quero aqui não desfazer da oração que foi feita, mas eu quero agradecer o nome do Senhor Jesus. Porque hoje, pela manhã também, eu recebi um grande milagre da parte de Deus. Então, como profeta de Deus, e como na qual foi falado aqui, que as bênçãos do Senhor nos servirá. Hoje, meu querido, mais uma vez, Deus, Ele me alcançou pelas orações que foram feitas aqui no relógio de oração. Igreja, a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. E eu, pela minha simplicidade de ter vindo de uma família muito pobre, eu ainda confio no homem. Porque se mais que o homem tentar falhar por mim, eu confio no Deus que pode em todas as coisas. Há mais de trinta dias atrás, havia combinado com o homem de fazer um padrão de relógio pra mim. Coloquei oitocentos reais na mão dele, pra ele fazer esse padrão pra mim. Pegou o meu dinheiro e subiu. E eu sempre ligando pra ele, sempre ligando pra ele. Mas no dia do relógio de oração, eu falei assim, Deus, eu sou dizimisto e ofertante fiel na sua casa. Vai aonde, Deus, esse homem está, Deus, e traga ele, nem que seja arrastado, mas eu quero esse dinheiro de volta. Igreja, com a glória de Deus que eu tô cortando aqui, porque eu sou pó, não sou nada. Quando foi oito e meia da manhã, bateu lá na minha casa. E veio comigo desculpa, que isso, que aquilo e tal, que negócio todo. Já peguei o telefone, já tirei foto, tirei foto dele e falei, desse jeito, eu tô com vontade de Deus, eu não sou hipótese, eu vivo e prego aquilo que eu vivo. Meu querido, a única coisa que eu queria de você, é a placa do seu carro e sua fome. Agora você pode ir no inferno que eu te acho assim. Dessa forma que eu falei com ele, pastor. Entra pra dentro de casa, vamos conversar. Na hora que chegou dentro de casa, o homem tava até tremendo. Falei com ele, meu dinheiro, você não toca num centavo. Porque a humilhação que você tá me fazendo é eu passar aqui chamando até de ladrão de luz da semib. E eu quero que você me devolva o meu dinheiro. Pegou o dinheiro até tremendo. Foi lá e me devolveu, notinha por notinha, viu, de cem e de cincuenta. Com a glória de Deus, com a glória de Deus, com a glória de Deus. E hoje, igreja, eu quero ministrar na autoridade do nome do Senhor Jesus. Como profeta de Deus, eu quero ministrar cura nessa igreja. E quando eu vinha pra que Deus me mostrava, a igreja está doente, precisa de cura. Muitas vezes, pastor, as bênçãos já nos alcançou. E nós não entendemos o porquê nós estamos passando por tal momento na nossa vida. É igual eu falei que um dia, nós acreditamos no diagnóstico que o médico dá. Mas não acreditamos na palavra do profeta. Eu quero dizer pra você, independentemente da tua fé nessa noite, eu vou profetizar. Segundo a minha palavra, essa doença vai ter para analisar aqui nessa igreja. E vai ter retirado no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus neste lugar. Glória a Deus, pode se acertar. Glória a Deus. Eu ia orar, eu ia orar a igreja. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite, mais uma vez, humildemente, pedir toda atenção pra esta palavra nesta noite. Não quero que nada venha roubar a sua atenção. Não quero que nenhuma mensagem que chegar pra você nesta hora, rouba atenção no que Deus vai falar nesta noite. Porque a igreja, havia uma mulher, há doze anos, enferma, com fluxos de sangue. Mulher, você sabe que da qual vão falar aqui nesta noite. No momento fértil de você, cinco dias, um, sete, sete dias. Muitas das vezes, vocês não conseguem passar por essa situação. Agora, imagina comigo, entra nesse texto na qual nós vemos. Há doze anos, aonde aquela mulher passava, ia aquela marca acompanhando ela, o sangue ia seguindo aquela mulher. Ou seja, aonde aquela mulher passava, ou aonde aquela mulher sentava, as outras pessoas não poderiam sentar, porque ia ser contaminada. Mas eu quero dizer pra você nesta noite, aquele mesmo Jesus que curou aquela mulher no passado, ele está aqui hoje presente. Porque a Bíblia do livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, está escrito, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O milagre que aconteceu no passado, só depende de mim, só depende de você, para nós alcançarmos para a glória de Deus. E aquela mulher foi nos médicos, os médicos não conseguiam resolver a cura dela. A Bíblia não relata, mas eu tenho a certeza que ela foi também nos magumbeiros, ela foi nos feiticeiros, ela foi nos brisedor, ela procurou tudo. O seu recurso, que a mente dela alcançou para ali ela ser curada. E a Bíblia nos relata que ela não conseguiu, gastou tudo. Mas ela ouviu falar, que naquela cidade, havia de passar um homem chamado Jesus. E esse homem, aonde ele passava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. E neste mesmo relato, se você voltar atrás um pouquinho, você vai ver a respeito de uma filha de um homem que era autoridade, chamado Jairo. Jesus passou também, a filha estava morta, ele curou. Igreja, a enfermidade que está acontecendo hoje no nosso meio. Às vezes você pergunta assim, mas o que eu fiz, por que está acontecendo isso? Às vezes você pode até falar, eu sou dizimista, eu sou ofertante na casa do Senhor. Eu até concordo com você, se nós for olhar para esse lado, não tem motivo da doença assolar a sua casa. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quem é as pessoas que você tem depositado a sua fé? No seu monte querido? Nas pessoas que você confia? Porque a Bíblia fala, muitos confiam em cavalo, outros confiam em dinheiro, outros confiam em tudo. Mas não confiam em Jesus. Eu posso ministrar a cura sobre a sua vida, porque para a glória de Deus, há mais de seis anos, eu servi desse Deus Todo-Poderoso, eu não sei o que é tomar um dipirono para uma dor de cabeça. Porque quando a enfermidade vem, eu falo aqui não, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. E estão para trás de mim, Satanás. O meu corpo não pertence à enfermidade. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A gente só tem autoridade para ministrar sobre a vida das pessoas, aquilo que acontece comigo. Como que eu posso falar de amor, se eu sou uma pessoa que não tem amor no meu coração? Às vezes o irmão se anda do meu lado, às vezes eu não agrado do perfume dele, eu saio de perto dele. Vendo eu ficar com aquilo só para mim, no outro dia, o quarteirão todinho sabe o que aconteceu dentro da igreja. Igreja. A igreja hoje, ela se encontra doente, a igreja hoje se encontra enferma. Não é porque Jesus não quer curar, é porque eu não tenho dado créditos profetas, que têm profetizado no altar de Deus. Aí depois que é do bar, eu não vou mais naquela igreja. Aí no dia de que saber eu não vou, porque o pastor não é carnudo. Na quinta eu não vou, porque o irmão não sabe falar. Ei, deixa de conversa fiada. Prosta-se diante daquilo que pode resolver a minha e a sua causa, que é o autor e o consumidor da minha e da sua fé, que chama Jesus Cristo de Nazaré. É tudo terceirizado. O que vai acontecer, irmão? Eu tomava no banco econômico e o mesmo serviço que eu fazia, o terceirizado fazia. Eu ganhava mil reais, ele ganhava setecentos. Então você não vê, o que vai acontecer agora aí? O desemprego. Vai acontecer muito desemprego, irmão. Diz que vai acontecer. Né? E a mulher vai pra frente. Se hoje o desemprego já tá alto, se hoje o desemprego já tá alto, essa PET foi aprovada, vai ser o dobro. Não, ela foi aprovada na Câmara hoje. Foi aprovada na Câmara hoje. E quem votou no delegado de Edson Moreira aí, ó, vai devolver, né? Ele votou a favor, viu? Tá tirando seu emprego. Zinic, Zinic agora, Vitor, Will. Zinic tá chegando agora, irmão? Traduzindo. Hã? Zinic tem. Zinic tem. Outra coisa, irmão. Eu ouvi hoje. Eu tava ouvindo, eu tava raligado, eu tava ouvindo uma reportagem. Os caras debatendo sobre o INSS. Somos aposentados. Aí o cara falou assim, será que o INSS quebra? E o cara começou a rir. Eu não quis falar assim, não, direto, não. Mas pra quem sabe, deu um pinguilete. Professor, olha, se não morrer muita gente, ela pode quebrar. Eles tão querendo, irmão, passar a aposentadoria pra homem, pra 70 anos. Entendi. Então, então. E tem muitas, e eu tava querendo passar a mulher pra 65 anos. Olha o que vocês vêm, irmão. Tá aí, muita gente no INSS pra aposentar, não tão conseguindo. Tá vendo, irmão? Todo segundo governo, eles fazem uma lambança. Um fala do outro. Um fala do outro, vai do outro, vai do outro, vai do outro. Um fala do outro. Vai, irmão. É o que o pastor Márcio pegou. Só Jesus na causa. Amém, irmão? Irmãos. Outra coisa. Aí, aí. Aqui. Aqui. Ó, menina que casa. Nós é empreendedor. Viu? Não vai entender. Viu, irmão? Você entendeu? Não vai ver nada. Não vai ver. Miriano casa com vida. Dois anos depois, o Vitor morre. É, não? Aí, irmão, sabe o que acontece? É, não recebe pensão mais. Não recebe mais. Seguro, o seguro é o que eu achei certo. Então, os caras vagabundos, trabalham só seis meses, cinco meses, seis meses a doa. Viu? Agora é um ano e seis meses. São dezoito meses que quem tem o barco vai ser bem, tem medo. É, se é pastor, eu só faço bola uma vez mesmo. Irmão da paz, eu abençoe esse irmão da seu lado, irmão Jesus, amém? Coloca-te bem e abençoe o irmão Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode acertar a glória. Amém? Amém. Amém. Irmãos, já que é só notícia mútica, eu vou completar, eu vou ficar para trás também, né? É, tem que passar, porque na verdade, o mundo já está maligno, irmão, é a píblia. Então, vamos nos preocupar mesmo em trabalhar com Deus, pedir Deus proteção, segurança, o negócio está feio. É, mas sabemos que as pessoas estão lutando aí com o salário mínimo, para ganhar um salário mínimo, enquanto a gente, pelo outro de televisão, paga seis milhões para um cara rico e madriceiro. Seis milhões para o Ronaldo não ganha ainda, mostra aí do Fantástico, quase todo, foi o período maior dele lá, é, 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 na academia, é isso? Na praia, na praia, na piscina, nadando lá e mostrando, e ganhando muito dinheiro para isso. Não é? O que que acontece? É o mundo desfrutando daquilo que Deus deixou para nós. Amém? É por isso que eu falo com a igreja. Desfruta, irmão, enquanto puder. Faz a obra de Deus. Cumprir a Bíblia, buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. A partir do momento que você está buscando a Deus, deu vontade de viajar, viaja mesmo, deu vontade de passear, passeia, deu vontade de ir na casa do seu parente, vai mesmo, deu vontade de ir na praia, vai mesmo. Porque Deus deixou o bom e o melhor para nós aproveitar, e os crentes não estão sabendo. Não estão, os crentes não estão sabendo aproveitar de tudo aquilo que Deus deixou para nós. Vai morrer o dinheiro, fica tudo aí, e é certo de briga com os parentes aí. É, vai guardando, juntando, juntando, aí morta lá no banco lá, aí vai, compra isso, compra aquilo, compra aquilo, e deixa de sufruir, deixa de fazer aquilo que tem vontade de fazer. Por quê? Guardando tesouros na terra, a Bíblia diz que isso vai correr tudo, não tem nada. Então, meu querido, meu irmão, buscar em primeiro o reino de Deus. Assim que você buscar o primeiro reino de Deus, se Deus deu oportunidade para fazer algo mais, para você descansar, ir para o sítio, para fazê-lo, ir para um lugar qualquer, vai, faça isso no nome de Jesus Cristo, irmão. Coloca Jesus na frente e tu irás bem no nome de Jesus Cristo, amém? Então, vamos usufruir daquilo que Deus deixou para nós. Você está achando, ah, nós pela dona do céu, é claro que nós pela dona do céu, mas enquanto não chegamos lá, temos que desfrutar aqui. Foi o homem do Senhor, não foi, pastor? Exatamente. Então, nós somos filhos de general, nós somos filhos de homem rico, nós somos filhos, nós temos o tesouro da mão que não pudemos usar. Ah, é ruim, então tá bom, que Deus possa estar abençoando. O que quer pegar um galardão hoje? Fá que me perguntando aqui, o que quer pegar um galardão? E aí, vocês entendem o que quer? A cara, o 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 cara. O que quer pegar um galardão? O galardão é só no céu, o que quer pegar dois? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Que Deus possa estar abençoando a todos. Igreja de Deus, presta atenção aqui, ó. Isso é muito importante, amém? É, dia... Cadê? Olha, dia 17 de abril. Maio? Não abril, não? O que que mudou para abril? Ah, o culto do Inglésar, que tá com a Rio, não é isso? Que mudou dia 28, a da Costa fez profusão, dia 28, dando a terça. Mudou para dia 3, dia 3 de abril. Que tava com o negócio na cabeça, dia 3. Nós estamos no dia de fevereiro, mais. Nós já mudamos 9. Hã? Já é 9, 3 de maio, não? 9 de maio, que dia 2, que dia 3 de abril. Já mudou? Dia 9 de maio. E falou que 3? 3 é domingo. O que tá com a folhinha? É, ele olhou aqui na folhinha, aqui, ó. É, ele tá me pedindo. É, isso mesmo. É, então, dia 9. É que 30 dias? Dia 9. Universidade de Saquariú. Então, vamos lá aqui. Dia 17 do 5. A igreja vai estar fazendo, nós vamos estar vendendo. Primeiro, antes de falar aqui, vocês estão lembrados, lá no monte, segunda-feira, o que o pastor Zé Aldeque falou com vocês lá? Pai chorando. Preciso de você, irmão. Preciso de você, irmã. Preciso de você, irmão. Quem tá lembrado? Diga amém. Tá lembrado? Amém. Não é coisa? Diga de chuva. Vai chorando lá. Preciso de você, irmão. Preciso de você, irmão. Então, nós precisamos de todos os irmãos. Então, a partir de domingo, nós vamos estar, já distribuindo, e vou estar conversando com algumas pessoas no domingo, que é diferente, os obreiros, e nós vamos estar fazendo um grande tropeiro. Glória a Deus. No dia 17 do 5. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um, vamos fazer um tipo um domingo com a família. Vamos colocar a mesa em cima, a cadeira, né? Nesse dia vai estar tudo arrumadinho já aí. E nós vamos colocar a mesa, a cadeira lá. E a família aqui, que não quiser almoçar em casa, vem almoçar conosco aqui, esse tropeiro. Mas, ah, pastor, como que é esse tropeiro? Não é qualquer tropeirinho, não, irmão. Quem vai fazer é pessoas que conhecem, que trabalham com isso, né? Vai ser, está escrito aqui, ó. Trompeirão com arroz, bife e couve. Dia 17 do 5, de 11 às 13 horas. Igreja que tem que gostar lá, de noé, 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 de noé. Da igreja. Amém. Está ouvindo, irmãos? Amém. O que nós precisamos? Dar ajuda de cada um. Nós vamos estar dando para os membros, os obeiros, diferente. Os obeiros vão conversar no domingo. Nós vamos terminar até o culto, um pouquinho mais cedo, domingo. Vamos fazer reunião com os obeiros para isso e para outra coisa também que nós temos que fazer. Reunião com os obeiros para decidir outra coisa aí. Então, vamos terminar um pouco mais cedo, domingo, em uma reunião com os obeiros. Mas os membros, nós vamos dar para cada um, irmão. Quem prometeu, posso fazer alguém que pediu ajudar? Quem prometeu ajudar, diga a Mendes. Amém. Pois é. Hã? Não, quero só ir. Quem prometeu, diga amém. Amém. Quatro. Você está na porta? Você está na porta? Então, diga amém. Amém. É. Então, mas não, você não vai entregar, não tem como fugir. Não está todo mundo aí. Então, para cada membro, para cada irmão, para cada irmã, nós vamos estar entregando dois bilhetinhos. Dois para cada mês. Isso é para os membros. Para cada membro. Assim, o mínimo. Então, está entregando dois. Uma para você e o outro para você vender para quem você quiser. Vai estar convidando, vai estar almoçando conosco aqui. Para, Deus abençoado, nós possamos conseguir o dinheiro do forno da igreja. Entendeu? Então, cada membro, cada visitante, não é visitante, as pessoas que estão frequentando aqui, nós vamos dar dois bilhetinhos. Dez reais, cada um vinte reais. Ou você fica com os dois, ou você fica com um, vem aqui almoçar e vende o outro. Então, os oubeiros é diferente. Os oubeiros vão começar domingo. Então, estamos contando com todos os irmãos aí, no nome de Jesus Cristo. E vamos fazer uma grande festa aí, no dia 17 do 5. De 11 às 13 horas, aqui em cima. Pode pegar o Mami-Tex e levar, se quiser. Se não quiser, traz a família, venha almoçar aqui. Ou então, para quem você vendeu, venha. E, assim, nós vamos passar um domingo junto no nome de Jesus Cristo. Amém? Vocês vão entender? Amém! Pois é. Então, no domingo, nós vamos estar distribuindo em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém! A Ana Flávia não entendeu. Não, explica para ela o que é. Dez reais a Mami-Tex. Vai ser dez reais a Mami-Tex ou dez reais por pessoa? Você falou assim, vai fazer um almoço e a família vai vir. Não, o Mami-Tex. O Mami-Tex. O Mami-Tex. Entendeu? O Mami-Tex. É, foi outra coisa. Os tropeiros que eles vendem aí é com ovo. O nosso almoço é com bife. Com bife, arroz e couve. O tropeiro com isso tudo. Com bife, com arroz e com oito. Então, vai ser uma coisa muito bom. E é tropeirão. Tá certo? Então, eu estou contando. Eu sempre conto, né? Nesse caso aí. É, sempre peca para mais, mais das dores. Sempre tem dons. Não precisa nem pedir. Sempre tem alguma coisa a mais. Irmã Gila, nem se fala. Gila é ter teu dom. Então, Deus pode apreciar essas duas pessoas. Sempre a gente dá mais um pouquinho. Porque nós sabemos que elas vendem mesmo. Para ajudar a obra no nome de Jesus. Então, quem quiser pegar mais, pode pegar. Vamos fazer bastante. E os obreiros. Já vou estar falando antecipando. Cada obreiro vai pegar cinco. Cada obreiro vai pegar cinco. Eu sei que tem obreiro que vai pegar mais. Eu sei que tem gente que vai pedir mais. Mas estou dando o mínimo. Cinco para cada obreiro. Nós somos o quê? Se eu for contar para todos, temos 20. Então, se eu for somar. Dois vezes cinco? Cinco. Hã? Só para os obreiros saindo. Então, nós estamos com, em média, querendo uns 250 mamitex no mínimo. Para esse dia. E eu tenho certeza. É, vai dar mais com certeza. Então, os irmãos entenderam? Amém. Então, a partir do domingo nós vamos falar melhor. E vamos estar distribuindo os papelzinhos aí no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Amanhã tem culto do taparil. E vai ter intercessão. Sete horas. Então, todas as irmãs do grupo de intercessão, aí, às sete horas. Quero aproveitar e agradecer a nossa irmã diaconisa Elizabeth. Que está nos abençoando aí um tempão já com o lanche aí da tarde. Na obra aqui em cima. Deus, quando começou, ela está abençoando. Então, quero agradecer de coração que Deus possa estar abençoando ela cada vez mais, cada dia mais aqui, no nome de Jesus Cristo. Viu, irmão? Deus vai multiplicar para você cada vez mais, cada dia mais, no nome de Jesus Cristo. E, vou deixar para o Jono falar aqui e depois vou documentar. Vamos receber com a força adequada para Jesus. E, vou deixar para o Jono falar aqui. E, vou deixar para o Jono falar aqui.